Olá! Para quem não me conhece, sou a Melbite, a mascote da qualidade da Irmandade Santa Casa de Curitiba. Estamos vivendo um momento muito importante em nosso hospital, a visita de certificação hospitalar. E estamos nos preparando para a semana nona, que é a semana de visita da ona. Venha te convidar a embarcar conosco nessa viagem, onde teremos perguntas importantes voltadas ao nosso hospital. E você poderá responder no Conecta, a internet que conecta toda a Irmandade. Então, todos os dias, você, junto com a sua equipe, devem responder as perguntas e somar pontos para concorrer a um prêmio muito especial. Partiu semana nona? Juntos seremos num hospital acreditado.